Música Como vai o senhor? Opa Douglas, estou ótimo, boa tarde a você e a todo mundo que nos acompanha Estou aguardando aquela foto até hoje, viu? Ah, já está aqui no ponto, vou lhe mostrar É Demacia, eu chame um perigo, só está, viu? Otávio, Ribeiro Neto, eu vou lhe dizer, viu? É um perigo Mas a situação parece não ser aquela que você imaginava Não, resumo da obra, está favorável a nós ou não está favorável? Não, por um lado, mas tem um lado que está meio baqueado Eita, que aqui nem a NASA desce esses códigos aqui para a CIA Vamos lá o destaque, coloca na tela aqui o destaque, suporta o dia.com Contém aí, está preparado aí? Vamos lá, Otávio O que você traz aí de novidades para o nosso telespectador E a nossa telespectadora que está ligada no Jornal de Anil Douglas, uma informação importantíssima para os moradores da zona leste de Teresina Que criam cães e gatos É que a Fundação Municipal de Saúde de Teresina, o Centro de Zoonoses Constatou que um sagui foi diagnosticado com raiva Na zona leste de Teresina e por isso está sendo realizado por homens e mulheres do Centro de Zoonoses O que o Ministério da Saúde preconiza como bloqueio vacinal Que é a vacinação de todos os cães e gatos na zona leste de Teresina Para evitar a evolução dessa doença Lá no nosso portal dia.com você tem a lista completa dos bairros Em que os tutores precisam levar os animais para vacinação contra a raiva Atualização dessa caderneta desses animais Os bairros Douglas, Planalto e Ninga, Ininga, Horto Florestal E a área correspondente ao Hospital Universitário da Universidade Federal do Piauí Portanto, os tutores de cães, os tutores de gatos lá dessa região Descrita aqui, que está lá no nosso portal dia.com Devem procurar os postos de vacinação Para que esse bloqueio vacinal seja realizado E a gente evite qualquer caso de raiva Tanto em animais como em seres humanos na zona leste da capital No nosso portal dia.com também está em destaque Uma série de medidas que devem ser evitadas por essas pessoas Para evitar que a doença acabe contaminando outros animais Animais silvestres, cães e gatos Lá nessa região da zona leste da capital É uma situação realmente complicada Cada dia que passa, Otávio, aparecem novas doenças E aí é ser humano, animal É um negócio realmente complicado e difícil São dias e tempos difíceis que nós estamos vivendo Por conta do nosso tempo Tem um eca aí, está dando eca Alguma coisa aí, está dando retorno Coloca na tela aí o www.portaldia.com Para você acessar Em breve nós vamos trazer as novidades do novo Portal Dia Em breve O Otávio vai dar uma espiada lá, viu como é que está Vai estar um espetáculo Não vi ainda, não vi ainda, mas vou ver Mas em breve Aí nós vamos chamar aqui a equipe do Portal Dia Conversar, colocar no ar, explicar direitinho Vamos fazer uma participação especial Prepare aí um café para nós Hein? Prepare aí um café Não, mas eu estou sendo Eu tenho que ser beneficiado Porque eu estou ajudando O senhor tem que trazer lá Ó, café bom para Está aí, uma ideia boa Para promover aqui um café, Edna Com o pessoal do Portal Só trazer o café regado Um pãozinho e tal Mas um carro de sol, paçoca Só pode fazer essa média Podemos combinar Podemos combinar Um abraço, meu amigo Até amanhã Um abraço, Douglas Até amanhã E aí